Eu não falo japonês, mas aí, pô. Eu... Eu me chamo Sugiro Kimimame. Aí, calma. Olha o tamanho do bicho, cara. Opa! Mantei viva. Que que é isso, cara? Ai, cara. Fascinante. Vem pra cá fazer a sua cagada. A galera da escola é quente. De voltar à classe, vamos ter uma parada difícil pra resolver. Você vai me ajudar. Meu amigo da escola é o Macaco Caco Caco. Caralho, eu ia cantar essa música agora, mano. Cara, eu não consigo lembrar da música do Johnny Tash. Que era, tipo, muito... Que eu, mano. Mas era em português, rapaz. Samurai. Samurai. Vou pesquisar aqui. Abertura do Johnny Tash. Vou botar no canal. Não faz isso, cara. Eu vou, mano. Tinha que tava botar o Elon Musk. Uma vez. Elon Musk disse. Eu quero jogar. Cala a boca, hétero. Atenção todos para a nova tabela de definição de macho. Come salada. Bicha arrequentada. Comida sem agrotóxico. Viado saltitante. Ei! Será que eu me trincou a porta? Bate! Come peixes e frutas feitas no vapor. Viadasso sem cura. Fica aí. Não quente. Tô com medo demais. Tô de pular daqui. É claro, né, Orion. Porque você pularia dali, com certeza. Eu, com certeza. No meu estado mental. Caraca. Não acredito. Peraí. Protetor do quê? Protetor do quê? Peraí, mano. Protetor do server. São Vicente, mano. São... Aí. Protetor do server. Não acredito que o cara deixou a oficina de retorno lá dentro, mano. Aí ele vai ver. Tá lá. Slot vazio. Cara, eu lembro que tinha coisa ali embaixo. Ah! Tu não melhorou nenhuma arma até agora, né? Deixa pra... Não. Aproveita essa aí que você tá usando que você já curtiu. E é... Opa! Se bem que uma coisa. A gente tem que começar a ver os upgrades. Os upgrades, não. Os boosts que tem na parte de baixo das armas, cara. Exatamente. Esses boosts aí. Aí, ó. Pode colocar pra outra arma. Peraí. Teve uma aí que tava com a Tonfa embaixo. Tava com o desenho da Tonfa. Tonf. Tonf. Deve ser a oficina de G3 que ele deixou lá. Ficou só a G19. Pega o x3 ali da G19 e bota naquela arma que tem o tiro de fogo. Eu acho que é só lá com o carinha que faz isso. É, acho que isso também. Então, mas dá pra fazer, cara. Chega lá na negacia... Dá. Mas precisa das cartas. Ah, mas tu tem uma permissão de inventar. Não, a permissão não vai funcionar mais. Incrível que tu não achou nenhuma carta até agora, cara. Não, aí é que tá. Não tinham falado que tinha uma mesa pra conseguir mexer nas armas. Então. Então. Se escorregar, vou quicar na banana. Bate. Falaram que lá na delegacia eu tinha. Peraí, peraí. Olha. Tá tudo gravado, mano. Ó, ó, ó. Olha esse dinossauro muito bem recortado. Confia. Vamos ver. Achei foda. Parece que eu posso só entrar por ali. Bate. E para baixo. Peraí, como é que eu vou fazer isso, Bate? Para o inferno. E além. Homem-Aranha, hein. Nossa. Homem-Aranha. Ufa, consegui. Bate. Nossa, ela tá correndo aí em cima, cara. Jota. Jota Quest fez uma música pro Homem-Aranha. Bota aí. Por favor. Jota Quest. Homem-Aranha. Vai, vai, vai. Sério. Bota aí pra nós ouvir. Confia. Sem meme, sério. Vou colocar, cara. Confia. Na edição vai tá lá. Agarro, filho, hein. Se tiver o... Agarro, filho. Agarro, filho. Cara, esse fogo azul aí só me lembrou de um jogo muito foda de bombeiro pra Super Nintendo, cara. Fogo azul. Bombeiro. Porque lá tinha diferentes extintores pra apagar diferentes tipos de fogo. Pega os ovos aí, mano. Pode não. Não tá autorizado. Mas, babá, pode. Pode, lógico. Ah, não. Professor, tá permitido matar nazista na sala? Sempre esteve. Ah, não. Não acredito. O bagulho já tinha sumido. Não acredito. Nossa, cara. Que merda. Oxe. Deu um tiro? Deu. Oxe. Tá, vem. Tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Ai, cara. Não faz o golpe do WhatsApp, mano. Vai dar um tiro mental? Cura em gêmeo? Aaaah Você usa sua magia pra curar sua vida Não é, mas não tá dando certo Tá assim, tua vida tá subindo Tá não, tá caindo A sua vida tá subindo É por causa que tu levou dano, cara Ela vai subir depois Não, mas é que na vida dele tá subindo ali Sim Ele vai levar o dano, vai cair Pô, mas que dano foi esse, hein? Mentira foi esse Mentira foi esse Que dá um arraso Daí um foi, ó Pô, cara Pra esquerda ali, mano Vai pro lado do Lula, velho Pera, porra Medicina 4 Cara, 400 GG Zero T8 Modo sexo Quando você chegar Quando você chegar Vou ativar o modo sexo Pum Ai A merda, cara Ai Meu Deus, cara Mano, trava aí no bicho aqui Come, vai, come Sai Ai Ai O bicho não deixa eu sair, cara Como é que é? Homem Netrix Alpen 10 Legal que tu não tá mais levantando de encostada Ai, sai Ai Eu tô ainda De encostado Mas eu detesto a movimentação Esse bicho, cara Sério Que movimentação ruim, cara Gustavo Claramente Olho do outro lado Ele consegue me atingir Ah Já Olha isso Gustavo pra lá Aê Ticutucu Munição Cura viado Que morreu Pegou cura viado, mano? Peguei, lógico Ai, caralho Tanto ser cortado nessa porra Cara, mas Olha que legal Onde eu entro Tem que Tem que ter batalha Que maneirão, hein? Olha o shop do museu aí Maneiro pra caralho Gostei, hein? Pimba É Pimba Só pra ter certeza Isso é o Parasite IV2, né? É Beleza Pimba Tem que atirar e dizer Pimba Se não funciona Pimba Pimba Mano É muito foda Ele jogando Pimba Pimba Ele jogando Um jogo de capoeira Pimba 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 Eu até esqueci o meme da capoeira que ele fala, mano Cara, não lembro Não lembro também, mano Eu gosto daqueles Maneirão, hein? Gostei, hein? Vagabundo é foda Cara, nunca mais ele falou isso, cara Não, mano Eu não tô te falando É outro cara, pô Com certeza Eu acho que A gordura era a graça dele Era tipo Cara, foi cirurgiante Pra tirar O senso de humor dele, cara Pensou? A essência da graça dele tava na gordura Ai tiraram e... Ficou zero gordura Ai, cara Ai, acabou os sete vídeos a mais por dia Carpeão, né? Agora... Agora vinte vídeos repetidos a mais por dia Não, ele vai farmar em cima do filho dele Toma 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 Tomfa Ai, ai Pra esquerda, hein? Orra 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 Deixa eu te dar uma risadinha Tá dando Cara, deixa eu ver aqui Ah, eu achei meu... Ah, eu achei meu... Meu porta CD Eu achei meu porta CD de jogo em Playstation Shrek 2 Porra, joguei Cara, eu joguei um pouquinho Joguei um... Dois ou três Que que eu queria jogar muito Era o... Os incríveis zoom Nunca achei, velho Cara... Nunca vi Só tinham dois Que era literalmente uma história Que nunca foi contada, né? Mas foi muito boa Tem que colocar logo esse escorpião Vai Vai Tome Tome Bimba Bimba Cadê? Vai, vai Meu Deus, a menina ficou presa no bagulho Não tirava nunca Tome O cara tá vindo Puntareta, mano Vai Olha o vinhozinho aí Bimba Mas aqui já vai uma medicina 4 Se tiver, né? Cara, mas tá demorando demais pra... Chegar num save Eu tô vendo Ou se tu devia dar um save depois daí, cara Uhum Save Tente Não Aí, boa O mesmo escorpião só O bichinho aqui é mais de boa Caraca, mano Doende verde Aí, boa Ai, 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 follow Você que tem que começar a gerir medo, mano Eu não posso parar essa pra aqui Mate Os homens passam aqui Homens passam aqui Não passarem aqui Ela entra num banheiro masculino Se eu não entrar seria A favor dos homens indo Tem Escritório de segurança Como é que tu conseguiu ler? Oxe, tava lá Vamos ver Onde está o alarme? Ah, graças a Deus Alô? O cara, mas... Não deu uma jornada pra chegar aqui Ei, espera um pouco Ivy? Olha isso, cara Onde... Onde ela está? Aquele lugar Onde fica? Bate Que nojento Tu ouviu? O quê? Tem que ser censurado essa parte aí depois Que parte? Ah, nem te conta Ah... Ela tá no quarto andar Tá no quarto andar